Em março deste ano, os pedidos de empréstimo para abrir o próprio negócio aumentaram, sabe quanto? Mais de 90%. Está conosco a Patrícia Lages. Patrícia, essa ideia, esse empreendedorismo, isso é bom sinal nesse momento? Olha Cris, boa noite para você, boa noite para você aí de casa. É um bom negócio, sim, é uma boa ideia, mas começar aí um empreendimento com uma dívida é um desafio extra. Esse aumento de 91% nos pedidos de empréstimo foi nessa modalidade aqui, home equity, ou seja, dando um imóvel como garantia. Por um lado, significa mais prazo para pagamento com juros menores, mas por outro lado, pode levar à perda do bem se o negócio não der certo. Empreender por conta própria é positivo, mas requer três coisas, um plano de negócio, organização financeira e boa administração. Segundo o Sebrae, 50% das empresas fecham por falta de capital de giro, pela inadimplência e pela falta de lucro. Além de conhecer muito bem a atividade que se pretende implantar, é preciso saber lidar com o dia a dia. Como é que faz para evitar esses riscos que você apontou? É preciso sim, Cris. O primeiro deles é entender qual é a estrutura de um negócio. E ela até que é bem simples. São três pontos aqui. Primeiro, tem que ter um produto ou um serviço. Segundo, clientes dispostos a comprar. E em terceiro, lucro. Muitos empreendedores se preocupam em oferecer o melhor produto, melhor serviço, ter muitos clientes, mas sem lucro. Nenhum negócio resiste. É preciso seguir quatro etapas, que são elas. O que, quem, como e quanto. O o que é definir qual é o produto ou serviço que será oferecido. O para quem é o tipo de cliente. O como é de que forma esse produto ou serviço vai chegar até o cliente. E o quanto é levantar os custos e estabelecer o lucro. Todo negócio traz riscos, por isso é preciso investir em conhecimento para que nada dê errado. Né, Cris? Certamente. Obrigada, Patrícia. Boa semana. Boa semana.